Olá, nós somos os irmãos Three Boys! Estamos aqui para confirmar nossa presença na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Alvorada, que será no dia 26 da semana do Carnaval! E, às 10 horas da manhã, estaremos aí louvando ao Senhor juntos. Contamos com a sua presença! Enquanto há tempo, faça sua vida valer a pena. Esperamos você lá!